Boa tarde, meu nome é Adriana, eu sou nutricionista da Unidade de Gestão e Promoção de Saúde e o assunto de hoje é como manter a saúde bucal, considerando que a alimentação ela desempenha um papel fundamental na eutologia da cárie e de outras doenças bucais. Sendo assim, práticas alimentares inadequadas, como o consumo frequente de carboidratos refinados, é a causa necessária para a ocorrência das cáries. Ressalto a forte relação entre saúde bucal e qualidade de vida das pessoas. A saúde bucal, ela é além da estética, ela é fundamental para a prevenção das doenças gastrointestinais, cardiovasculares, obesidade, controle de diabetes, hipertensão e outras afins. A Organização Mundial de Saúde preconiza o consumo máximo de açúcar dia de 5 a 10% do valor energético total. Ou seja, um indivíduo que necessite de 2 mil calorias teria como recomendação 25 gramas de açúcar dia. Ou seja, uma lata de refrigerante já seria necessário para atender esta recomendação. Para facilitar a compreensão, segue algumas dicas de como manter a saúde bucal e a sua qualidade de vida. A Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo de produtos in naturas ou minimamente processados. E não recomenda alimentos ultraprocessados, que é um grande perigo para as nossas crianças. Esses alimentos, eles são ricos em açúcares, ricos em gorduras, além de substâncias como conservantes e corantes em sua formulação. Temos como exemplo, nesta figura, snake ou barrinhas de frutas industrializadas, refrigerantes de frutas e iogurtes, bebidas lácteas de frutas. Considerando que esses alimentos, eles têm vários tipos de açúcares escondidos, com nomes diferenciados. Xarope de milho, frutose, demerara, açúcar de confeiteiro, maltodestrina, glucose, açúcar invertido e vários outros. Para a proteção da saúde bucal das nossas crianças, temos alguns passos. O primeiro dele é a amamentação exclusiva até o sexto mês de vida, sem utilização de sucos, chás e águas. Considerando ainda que o Ministério da Saúde não preconiza o uso de açúcar para as crianças menores de dois anos, pois estão em formação de hábito alimentar e informação de tecidos, inclusive dos dentes. Importante que os pais tomem cuidado com o ciclo vicioso dos belisques entre as refeições. Sempre preconizar as principais refeições com alimentos in natura e minimamente processados. Para finalizar, segue alguns alimentos que são importantes para a saúde bucal. Eles são fontes de cálcio, de fósforo, de vitamina D, vitamina A e magnésia. Considerando que, se tivermos uma alimentação diversificada com alimentos in natura e minimamente processados, com certeza teremos uma saúde bucal adequada. Bom, gente, chegamos ao final. Espero que tenham gostado das dicas que deixamos neste vídeo e, como sugestão para leitura, o Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele demonstra que uma alimentação saudável e protetiva é aquela baseada em ingredientes naturais, ou seja, comida de verdade. Se cuidem e até!